E aí galera, a gente sabe que nem sempre é fácil encontrar boas opções de smartphones abaixo dos mil reais. Sempre dá um pouquinho de trabalho, sempre falta alguma coisa. Felizmente se você procurar bastante, é possível encontrar alguns modelos que vão atender bem. E um deles, por incrível que pareça, é o Nokia 2.4. E por que eu disse por incrível que pareça? Acontece que o seu antecessor, o Nokia 2.3, deixava bastante a desejar. Mas felizmente no Nokia 2.4 os principais problemas do Nokia 5.3 foram corrigidos. E temos aqui um aparelho bem interessante e com preço bastante competitivo. Já é possível encontrar o Nokia 2.4 a partir dos R$ 850. E isso faz desse aparelho realmente uma ótima opção de compra. Nesse vídeo vocês vão descobrir o porquê, mas o Nokia 2.4 não é a única opção nessa faixa de preço. Também existem outras opções que eu vou falar para vocês lá no final do vídeo. Então aqui vocês vão conhecer as principais características do Nokia 2.4, como ele se saiu em câmeras, em desempenho, em bateria, como a interface dele. E no final do vídeo vocês também vão conhecer as principais qualidades e os principais defeitos do Nokia 2.4, assim como os seus principais concorrentes, quais são as opções nessa faixa de preço abaixo dos R$ 1.000. Então assiste esse vídeo, porque está bem legal, para ajudar bastante as pessoas que querem comprar um smartphone bom e barato também. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, o like que ajuda muito o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que quer dar um inscrito, aproveita também para se inscrever no canal do Brasile Geeks, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se begeek você também. Falando aqui do Nokia 2.4, esse aparelho traz agora uma tela maior, vem com uma bateria melhor também, traz mais capacidade de memória RAM e armazenamento e vem com um chipset mais potente do que a geração passada, o Nokia 2.3, que era um aparelho que tinha tudo para ser muito bom. Problema que o Nokia 2.3 pecava muito na questão do desempenho, e felizmente isso melhorou demais aqui no Nokia 2.4. O aparelho conta aqui com uma tela HD Plus de 6,5 polegadas, com resolução HD Plus 1600x720 pixels, com a proporção de 20x9 e taxa de atualização de 60 Hz. É uma tela com uma qualidade muito boa, já era assim na geração passada e continua muito boa aqui no Nokia 2.4. Temos aqui ângulos de visão muito bons e um display LCD IPS. A câmera frontal de 5 megapixels fica aqui nesse recorte em formato de gota. E a borda inferior é grande o suficiente para caber o logotipo da Nokia. Na verdade, pesado o aparelho ter bordas finas, elas estão um pouquinho maiores do que a média de outros smartphones atuais. Os smartphones melhoraram muito em relação às bordas da tela. No Nokia 2.4 também está legal, mas é um pouco maior do que a média, principalmente a borda inferior a ponto de caber o logotipo da Nokia aqui na parte de baixo. A tampa traseira e as bordas são feitas em plástico e temos aqui um plástico texturizado. Quando você passa a unha, você percebe a textura da traseira. E traz aqui um tom gradiente, com uma cor um pouco mais clara em cima e um pouco mais escura embaixo. É um aparelho sóbrio e essa tampa traseira é bem funcional, porque ela evita marcas de dedos e também usa ranhões. É uma tampa com uma boa resistência. O Nokia 2.4 tem 8,7 milímetros de espessura e pesa 195 gramas. Aqui no detalhe vocês podem ver o botão de volume e também o botão liga-desliga. Aqui na outra lateral nós temos o botão dedicado para o assistente do Google e a bandeja do SIM card. Temos aqui um total de três slots, permitindo utilizar simultaneamente dois chips mais um cartão de memória. Na parte superior temos o microfone e também a entrada para fone de ouvido. Enquanto que aqui na parte inferior temos o microfone utilizado para as ligações, a entrada micro USB, um ponto negativo do Nokia 2.4, já poderia trazer USB tipo C. E temos também o alto-falante externo. Esse aparelho traz apenas áudio mono. E aqui na parte traseira temos duas câmeras, o sensor principal tem 13 megapixels, mais um detector de profundidade de 2 megapixels. Temos também o flash de LED e logo abaixo temos o sensor digitais. Repare que o sensor ele fica em um baixo relevo em relação à traseira, o que facilita encontrá-lo sem precisar olhar a parte traseira. Você consegue detectar o sensor digitais somente com o toque do dedo. E aqui mostrando o sensor digitais em ação, ele não é instantâneo, mas tem uma boa velocidade. Está aqui, vou mostrar mais uma vez, está aqui bloqueado. Clicou, fez desbloqueio. Ele também conta com o desbloqueio facial, que também costuma ter uma velocidade boa. Pera aí, deixa eu acionar aqui. Olha só, mais uma vez e aqui ele vai para a tela inicial. Aqui mostrando o alto. Como eu já tinha falado no unboxing, ele não é muito alto. E a qualidade dele é apenas os textos. Ele é mono, só apenas aqui por baixo, tanto que eu consigo abafar completamente com o dedo. E aqui mostrando a tela de 6,5 polegadas, com resolução HD+. Notem que por trazer um painel LCD IPS, temos ângulos de visão muito bons. E mesmo inclinando aqui o aparelho, a gente consegue ter uma boa legibilidade. Quanto à performance, o Nokia 2.4 passou por um grande upgrade em relação à geração anterior, que trazia apenas um chipset quad-core e com uma performance bastante limitada. Agora, na geração atual, temos o Helio P22, que é um chipset de entrada que está presente em aparelhos básicos desde 2018, então não é um chipset atual, mas com certeza consegue trazer uma performance bem melhor do que a geração anterior. Não vai garantir uma performance excelente em jogos, por exemplo. O desempenho dele em games é limitado, mas pelo menos o Nokia 2.4 consegue rodar os jogos com uma qualidade ok, com nível de detalhes no mínimo e, na maioria das vezes, com uma boa fluidez, mas apresentando alguns engasgos durante o gameplay. O Helio P22 traz oito núcleos da série A53, rodando até 2 GHz e GPU PowerVR GE8320. A versão lançada aqui no Brasil tem 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, uma decisão acertada, já que existem versões do Nokia 2.4 com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, mas felizmente essa versão não veio aqui para o Brasil. Então temos uma capacidade muito boa de armazenamento, mesmo falando de smartphone que pode ser encontrado na faixa de R$ 850,00. E apesar do desempenho em jogos ser básico, ele até conseguiu rodar games pesados como o Asphalt 9, mas com detalhes no mínimo, em alguns momentos apresentando engasgos durante o jogo. Mas a interface rodou muito bem. Temos um sistema bastante limpo aqui no Nokia 2.4, que acaba deixando a interface do aparelho não muito pesada, isso acabou beneficiando aqui o desempenho. Ele vai apresentar engasgos, inclusive rodando a interface, os aplicativos. Quando você faz a rolagem no aplicativo Gmail, você percebe que a interface apresenta alguns engasgos, mas apesar desses detalhes, o desempenho da interface está bom e eu consegui ter uma boa experiência aqui com o Nokia 2.4. Então esse aqui não é um aparelho indicado para jogos, mas vai entregar uma boa performance considerando a faixa de preço aqui desse aparelho. A bateria tem 4.500 mAh, a Nokia promete até 2 dias de autonomia de bateria, mas na prática eu consegui entre um dia e um dia e meio, com meu perfil de uso não passou de um dia e meio. Eu fiz os testes com brilho da tela em 45% e o Nokia 2.4 gastou 4% de bateria durante uma hora de ligação, 8% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 3% e navegar no GPS através do aplicativo Google Maps gastou 8%. Então acredito que o Nokia 2.4 vai aguentar um dia inteiro longe da tomada e deve chegar até um dia e meio, mas dificilmente deve chegar aos dois dias prometidos pela Nokia. E uma grata surpresa aqui do Nokia 2.4 é que ele veio com o Android 10, mas já foi atualizado para o Android 11 e deve receber também o Android 12. Acontece que o Nokia 2.4 tem garantia de 2 anos de atualização de Android e suporte a 3 anos de atualizações de segurança. Ou seja, por 3 anos ele vai receber os updates de segurança e por 2 anos ele deve receber as atualizações do Android. Como esse aparelho foi lançado no final de 2020 com o Android 10, ele já recebeu o Android 11, deve receber o Android 12 e talvez até o Android 13. Pelo menos o Android 12, o Nokia 2.4 deve receber algo muito raro em smartphones de entrada. Então se você procura um aparelho com suporte a um período maior de atualizações, o Nokia 2.4 pode ser uma ótima pedida. E ele faz parte do programa Android One, ou seja, a sua interface tem poucas personalizações, está mais próxima ao Android padrão. Então não temos muitas funções personalizadas, mas no caso do Nokia 2.4 isso foi bastante positivo, porque garantiu uma interface menos pesada e com um desempenho melhor na maioria das situações, o que é muito importante para um aparelho com hardware mais simples, como é o caso aqui do Nokia 2.4. Os 3 GB de RAM também ajudou bastante na performance desse aparelho, então apesar da interface apresentar engasgos, no geral o desempenho do aparelho está muito bom. E não temos aqui muitas personalizações, mas temos suporte a tela dividida e também ao tema escuro. Quanto às câmeras, temos aqui uma configuração bem simples no Nokia 2.4, com apenas duas câmeras traseiras, sensor principal de 13 MP e detector de profundidade de 5 MP e câmera frontal com apenas 5 MP. Ainda assim o aparelho oferece modo retrato para câmera traseira e câmera frontal e consegue filmar em até Full HD a 30 quadros para o segundo, com as duas lentes. Traz também suporte ao modo HDR e começando pela câmera traseira, ela se saiu muito bem em ambientes com bastante luz e por trazer o modo HDR a gente consegue um ótimo contraste fotografando com o Nokia 2.4. Já em ambientes com pouca luz, a qualidade piorou. A gente consegue até ver uma boa luminosidade nas imagens em ambientes com pouca luz, até porque ele traz o modo noite para melhorar a qualidade das fotos em ambientes com pouca luz, mas as imagens ficam um pouquinho borradas e sem definição. Então fotos em ambientes com pouca luz vai funcionar apenas como um quebra galho. A câmera frontal, apesar dos 5 MP, conseguiu tirar boas fotos, mas infelizmente o modo HDR dela não é tão eficiente quanto o da câmera traseira, mas pelo menos está presente. Ele também suporta o modo retrato e quando você usa o modo retrato, o modo HDR não funciona. Então dependendo da situação, a imagem pode ficar com brilho um pouco estourado, mas sinceramente esperava que a qualidade fosse ficar pior. A câmera frontal até quebra um galho para você tirar fotos em ambientes com bastante luz. Já em ambientes pouco iluminados, as imagens ficam sem definição, borradas e com bastante ruído. Então não espere uma qualidade boa de fotos com a câmera frontal em situações de pouca luz. Quanto aos vídeos, ele filma em Full HD com a câmera frontal e com a câmera traseira, infelizmente não traz estabilização de imagem durante as gravações. E aqui você só vai conseguir bons resultados em ambientes bem iluminados. Em pouca luz, além de não conseguir capturar muitos detalhes, as gravações do Nokia 2.4 apresentam baixa fluidez. Fica aquela sensação de que a gravação está quase que quadro a quadro, ela não tem muita fluidez. Isso acontece tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal. Então para gravações, o ideal é usar o Nokia 2.4 apenas em ambientes bem iluminados. Bom galera, então vocês viram aqui que o Nokia 2.4, custando R$ 850, traz boas características considerando a sua faixa de preço e melhorou muito em relação ao seu antecessor, o Nokia 2.3. Melhorou no desempenho, na bateria, nas câmeras, já está com o Android 11, deve receber o Android 12, talvez até o Android 13. Então como pontos positivos do Nokia 2.4, podemos considerar primeiramente o seu preço, que está muito bom, podendo ser encontrado a partir de R$ 850, a melhora na memória RAM e no armazenamento, contando agora com 3GB de RAM e 64GB de armazenamento, muito bom, principalmente para essa categoria, para essa faixa de preço. É um aparelho que também melhorou no desempenho, ainda não está no ideal, mas está muito melhor do que na geração passada. É uma das poucas opções para quem está procurando um smartphone que esteja sempre atualizado, já que ele recebeu o Android 11 e ainda vai receber pelo menos o Android 12. E como pontos negativos, temos aqui o áudio mono, já poderia trazer o USB tipo C ao invés do micro USB. Seu carregador tem apenas 5 watts de potência, vai demorar bastante para carregar essa bateria de 4.500 mAh. As câmeras poderiam também ser um pouquinho melhores, principalmente em situações de pouca luz. E apesar de custar muito barato, existem outras opções boas também, custando abaixo dos R$ 1.000. O que me vem logo à cabeça são três aparelhos, o Moto G9 Play, Moto E7 Plus e também o Galaxy M12. São aparelhos muito bons e também estão custando atualmente abaixo dos R$ 1.000. Todos eles custam um pouquinho mais caro do que o Nokia 2.4, mas trazem algumas vantagens. Todos eles, M12, E7 Plus e Moto G9 Play, trazem um desempenho superior, vem com uma bateria maior de 5.000 mAh, trazem câmeras melhores, mas o Moto G9 Play custa entre R$ 150 e R$ 200 mais caro do que o Nokia 2.4, o Galaxy M12 custa entre R$ 100 e R$ 150 a mais e o Moto E7 Plus é o que chega mais próximo, custando em torno de R$ 50 mais caro do que o Nokia 2.4. E o Moto E7 Plus é melhor em bateria, em desempenho e em câmeras também, mas vai ficar com o Android 10, ele não será atualizado para o Android 11, então ele traz essa desvantagem em relação ao Nokia 2.4. Apesar de ter sido lançado com um preço bem elevado de R$ 1.399, e com certeza não valia nada a pena pagar tudo isso no Nokia 2.4, atualmente nessa faixa de preço, custando R$ 850, é uma ótima opção. Para você que não pode pagar nenhum centavo a mais por um outro aparelho, acredito que o Nokia 2.4 vai te atender bem, a não ser que você curta jogos. Se você gosta de games, junte mais dinheiro para poder pegar um aparelho com mais desempenho. Agora, se games não são sua prioridade ou você só gosta de jogar jogos simples, o Nokia 2.4 vai te atender muito bem, trazendo inclusive bastante armazenamento. E se você não puder pagar mais, é uma boa opção. Mas se você puder juntar um pouquinho mais, tem essas outras opções que eu falei, que acabam trazendo melhores câmeras, bateria e também desempenho. Então é isso galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam, like aqui embaixo, e você que é dando um inscrito, se inscreva e torna o Super Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!